Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre o sistema de gerência para o provedor, também conhecido como ERP. Qual você deve utilizar no seu provedor, qual eu recomendo, qual é mais indicado, etc. Então a gente vai abordar alguns pontos. Primeiro, por que você deve utilizar um sistema de gerência? Qual sistema de gerência você deve utilizar ou recomendações de sistema de gestão? Alguns exemplos, existem aí dezenas no mercado, a gente vai dar alguns exemplos de sistema. E vou falar sobre hoje qual eu uso e qual eu recomendo para vocês, beleza? Então por que utilizar um sistema de gerência? Primeiro para você ter o maior controle do seu provedor, ou seja, por ele você vai controlar todos os seus clientes. fazendo ali um cadastro completo do seu cliente, sempre faça o cadastro mais completo possível. Quanto mais informação você tiver do cliente, melhor. Você também vai ter uma gestão completa de cobrança, gerar boleto, gerar PIX, confirmar pagamento, gerar carnês, etc. Para você ter um controle total da parte financeira do seu provedor. Também fazer todas as autenticações dos clientes, PPOEs dos clientes, usuários, senha, padrão de senha, bloqueio, desbloqueio, etc. Controlar todo o suporte do seu cliente, então abrir chamadas, abrir visitas técnicas, etc. Para você ter um histórico de tudo o que aconteceu com aquele cliente, no tempo que ele for o seu cliente. Gerar notas fiscais e muito mais. Então, o sistema de IRP vai ajudar, geralmente, ele vai auxiliar demais em gerenciar o seu provedor. Também, utilizando logo no sistema de gerência, você evita trabalho no futuro. Por exemplo, já peguei vários provedores que começam ali fazendo muita coisa manual. Já peguei provedor que cadastra os boletos somente no sistema de cobrança. Faz o controle dos logins manualmente. Então, ele não tem um cadastro completo do cliente. Ele não tem tudo isso centralizado em um lugar só. E aí, depois, ele acaba ter que fazer tudo isso manualmente. Então, assim, evite trabalho futuro. Então, você já utilizando o sistema de IRP hoje, você já vai ter os dados dos seus clientes centralizados num lugar só, facilitando e evitando os trabalhos futuros. Além disso, vai deixar o seu provedor muito mais profissional para você que está começando. E também, ele é uma obrigação caso você legalize o seu provedor. Porque eu até entendo, quando você está começando um provedor muito pequeno, você quer reduzir custos ou não quer... Começa a fazer as coisas muito manualmente, com poucos clientes dá certo. Mas, conforme você vai crescendo ou conforme você quer legalizar o seu provedor, não tem outro jeito. Você precisa deixar essa parte em ordem. Então, você vai tirar a licença da Anatel, você vai ter que emitir nota fiscal, você tem contrato, termo de adesão, etc. Várias coisas que você tem que fazer com o cliente e aí você vai precisar de um sistema de gestão para isso. E eu sempre falo para quem não tem nenhum sistema de gestão, que está começando hoje aí, parece até muito trabalhoso. Você fala, poxa, tem que ir lá cadastrar, o sistema pede um monte de dados, eu não tenho, vou ter que pegar com o cliente. Porque eu já peguei muito cenário que, às vezes, o cara não tem nem o CPF do cliente, às vezes não tem o número de telefone, não tem o endereço. Então, dá um pouco de trabalho no começo, mas no futuro você vai ter, com certeza, ter começado antes. Então, daqui um ano, se você não ter começado agora, você vai falar, poxa vida, se eu tivesse começado lá atrás, já tudo certinho, teria me evitado um monte de problema, um monte de dor de cabeça, um monte de retrabalho. E aí você se pergunta, beleza, já estou convencido, devo utilizar um sistema de gestão, mas qual utilizar? Eu falo que a escolha do sistema de gestão depende de vários fatores. Eu vou pontuar alguns aqui para vocês. O primeiro deles, na minha opinião, é o número de clientes. Ou seja, o número de clientes determina o tamanho do seu provedor, o tamanho do seu provedor determina o sistema que você vai ter condição de pagar, porque existem aí sistemas de vários valores. Automaticamente, se você tem um provedor muito pequeno, você vai querer, às vezes, um sistema mais simples. Você tem um provedor muito grande, você já vai querer um sistema muito mais completo. Ou se você tem uma escala de crescimento grande. Hoje eu tenho 100 clientes, mas eu estou crescendo 50 clientes por mês. Acabei de abrir o provedor. Então, você já vai querer um sistema que te atenda lá nesse seu crescimento. Então, o número de clientes, que é o tamanho do seu provedor, determina no sistema que você vai escolher. Automaticamente, também determina no valor disponível que você tem para pagar pelo sistema. Porque existe sistema ali, desde sistema gratuito, que a gente vai ver, que não tem mensalidade, até sistema que você tem que pagar mil, dois mil, cinco mil reais por mês. Então, tudo depende do valor que você tem para pagar. Se você tem mais condição, vamos dizer assim, mas nem sempre também é necessário você pagar um sistema tão caro, mas, normalmente, quando você é maior, você já tem alguns processos que você vai precisar que alguns sistemas específicos vão conseguir te atender. E aí, a gente já entra nesse outro ponto, que é o tipo de processo e controle que você deseja ter. Tem sistema que é mais simplificado. Então, eu quero ter um mínimo de trabalho, um controle básico ali do cliente. Então, algum sistema vai ter esse controle mais básico. Outros, não. Eu preciso... Eu quero ter um controle minucioso. Eu preciso que o cadastro do cliente não seja feito se não tiver determinados dados. Então, você quer ter um controle maior, etc. Então, isso também vai determinar o sistema que você vai escolher. Também, o tipo de suporte que você deseja desse sistema também vai influenciar. Cada sistema tem um tipo de suporte. Tem sistema que oferece, às vezes, suporte por telefone. Outros, apenas via e-mail. Outros, apenas via fórum. Outros, apenas via WhatsApp. Outros, você tem um suporte rápido. Outros, já demora. Não tem um suporte tão legal. Então, o suporte também determina o sistema que você vai querer. Funções extras ou diferenciais que você necessita ou quer. Por exemplo, eu preciso de uma determinada integração que somente um determinado RIP tem. E essa integração é muito importante para mim. Então, você vai escolher aquele sistema. Ah, eu não. Tanto faz para mim. A maioria dos sistemas tem ali os mesmos bancos, os mesmos integrações. Já me auxilia. Então, você já fica mais flexível para a escolha do sistema. Agora, se você tem... Ah, eu preciso dessa integração, dessa função extra. Por exemplo, algum sistema já tem parte de mapeamento da rede. Então, você já vai escolher ali um sistema que atenda a essa demanda específica. Enfim, né? E aí, a gente já cai também nas integrações, né? Então, eu utilizo o determinado Gateway. Então, você tem que ver qual o sistema que aceita aquele Gateway. Eu tenho uma determinada OLT. Então, qual o sistema que aceita essa minha OLT para ter um controle melhor? Ah, eu preciso emitir nota fiscal. Existe sistema de RP que não emite. Você tem que usar sistema de terceiro. Então, já escolher um que já tenha a nota fiscal junto. Ah, eu preciso... Eu tenho um determinado equipamento que eu quero controlar através dele. É um API específico. Enfim. Então, você tem que olhar as integrações de cada um. E, por último, você deve também olhar o visual, o design de cada sistema. E aqui, eu já falo que é uma questão de gosto, né? Porque gosto, cada um tem o seu, né? E também é a questão de você acostumar. Porque, às vezes, você está acostumado com o sistema. E aí, você... Por mais que o outro seja mais completo, só que é aquele negócio. Trocou a cor da grama, né? A gente já não sabe mexer. Então, você quer ficar naquele que você já está acostumado, né? Mesmo que não tenha todas as funções que você precise. Então, o visual do sistema, que é uma questão de gosto, na minha opinião, também impacta diretamente na escolha do sistema, tá? Então, tudo isso aqui, você tem que levar em consideração na hora de escolher o seu sistema. E aí, vou dar alguns exemplos aqui, né? Existem aí, como eu falei, dezenas no mercado. Para não dizer mais, né? E eu já tive contato com vários deles. Seja cliente utilizando, seja eu mesmo utilizando. Seja alguma feira, algum evento que eu fui e conversei mais sobre o sistema. Então, vou comentar sobre alguns deles aqui, tá? E depois a gente vai detalhar alguns deles que eu uso e recomendo aqui. O primeiro deles, não pode deixar de ser, é o MK-Alt, né, pessoal? Quem nunca utilizou, quem nunca ouviu falar do MK-Alt aí, que atire a primeira pedra, né? É o sistema mais utilizado pelos provedores, que começou lá 10 anos atrás, quase. E muitos provedores utilizaram, começaram com ele. Era um sistema que atendia muito bem, né? E atende até hoje muitos provedores, tá? Então, ele é praticamente gratuito, né? Tem ali uma taxinha que você paga inicial, mas ele não tem mensalidade. A gente vai comentar mais sobre ele, mas assim, ele é muito utilizado até hoje, tá? Depois a gente tem aí o Spify, né? Que é um que, inclusive, a gente tem parceria. Vou comentar mais sobre ele. Ele é um sistema relativamente novo aí, que está trazendo vários diferenciais interessantes, né? Principalmente suporte, etc. A gente vai falar mais sobre ele aí. Tem também o SGP, que também é muito utilizado. Eu tive contato e utilizo hoje o SGP por algumas integrações específicas que eu necessito aqui na Brasil Wi-Fi, né? Na minha empresa. Então, a gente também vai comentar sobre ele também. Mas é um sistema interessante aí de se ter e de se trabalhar dependendo do que você precisa. A gente tem também o Micweb. Também esse daqui eu tive contato com alguns clientes, tá? Já peguei alguns clientes que utilizam o Micweb aí. Beleza? A gente tem a RBX Soft aí, né? Esse daqui eu nunca tive contato. Não tem nenhum cliente que usa ele hoje. Mas a gente vê bastante em feira, etc. Falando dele aí, tá? Mas minha experiência com ele foi mais assim de feira. RadiosNet eu já cheguei a utilizar ele uma vez. Não tem também hoje nenhum cliente que utiliza. Mas ele é um sistema assim... A princípio, eu não lembro muito bem como é que era a interface dele, tá? Mas a gente chegou a utilizar ele na época. A gente pegou ali uma promoção. A gente precisava fazer nota fiscal. O MCout estava meio enrolado na época. A gente pegou uma promoção que a gente já usava assessoria deles de Anatel. E acabamos fazendo um teste ali neles. Mas na época a gente não gostou muito, tá? Outro sistema aí que a gente utilizei, esse e tenho clientes utilizando até hoje, é o Bisweb. Ele é bem legalzinho. Já comentei sobre ele aqui pra vocês algumas vezes. Ele é bem simplesinho e essa simplicidade dele facilita a sua gestão. Ele tem alguns diferenciais interessantes. Porém, tem muita coisa que falta nele. OLTs, integrações de OLTs, por exemplo. Que eles vêm tentando colocar recentemente. Nota fiscal e muitas outras coisas que eles acabam não fazendo. Então, falta muita coisa nele realmente aí. É um sistema que falta muita coisa. Então, assim, o Bisweb, ele é um sistema interessante. Além de simplificado, etc. A gente já tem alguns clientes que utilizam, que acabaram gostando ali dele. Da interface, etc. Da simplicidade. Mas ele falta algumas coisas que atrapalham a vida ali do cara. Por exemplo, nota fiscal, etc. Inclusive, motivos de a gente ter deixado de utilizar ele. Enfim, é um sistema que hoje, ele acabou ficando mais caro também. Então, tem muito provedorzinho pequeno que acaba utilizando ele. Eles também dão uma amarrada nos dados de vocês lá na hora que você vai tentar exportar dados, etc. Tem várias integrações que não tem, como o WhatsApp. Então, é um que, assim, estou comentando, né? Porque aqui eu estou comentando em todos que eu tive acesso. Mas é um que eu acabo não recomendando mais tanto hoje, tá? E XC Soft aí, muito conhecido, principalmente por provedores maiores, né? Provedores aí que tem seus mil, dois mil, três mil, cinco mil clientes, dez mil clientes. Utilizam muito ele. Eu, particularmente, não gosto da interface deles. Eu acho muito confusa a interface deles, muito poluída. Eu, particularmente, não gosto. Mas ele tem muitas integrações e ele é muito utilizado por provedores maiores aí, tá? Outro aí que é o ISP Controller. Eu também fiz apenas alguns testes com eles. Não tem nenhum cliente que utiliza eles hoje. Mas ele é um sisteminha também aí, que é bom você conhecer que existe, tá? Outro que eu tive contato ali, fiz reunião. Eu conversei com eles. É o GESPROV, tá? Ele também é um sistema interessante. Como falei, todos esses aqui que a gente vai ver, eles têm o mesmo intuito que atender o provedor. Cada um tem um... Falta uma coisa, um tem uma coisa, o outro não tem outra. Um tem uma interface, o outro tem outra. Então, assim, é difícil falar. Escolha esse, né? Você tem que pegar aqueles pontos que eu pontuei no outro slide. E ver ali realmente qual cabe no seu bolso, qual que tem as integrações que você precisa. Então, dá uma pesquisada, né? Ver valores de cada um deles, etc. Mas, a seguir, eu vou dar um norte pra vocês do que eu uso ali, que eu posso falar com mais propriedade, tá? É um GESPROV aí. É um que eu tive, assim, pouco contato, né? Conversei com eles e tal. E quis trazer aqui pra vocês também. Pode ser aí uma boa opção, dependendo do seu cenário. MK-Link. Eu já trouxe vídeo aqui no canal falando da MK-Link. Ele é um sistema gratuito, vamos dizer ali, né? Roda já em nuvem, etc. Inclusive, tem tutorial completo no canal aqui pra quem é membro. Pra poder configurar ele, integrar, etc. Então, também é um sistema a ser considerado aí, né? Tem alguns pontos que eu não vou lembrar de cabeça agora que deixam a desejar. Mas, ele atende na maioria dos pontos. Principalmente pra quem tá começando e não quer ter custo. Só que também você fica com seus dados meio que amarrados lá com eles. Então, também tem que ficar atento a isso daí. MK-Solutions, acho que de todos esses daqui é o mais caro deles, né? Deve ter uma mensalidade de, sei lá, uns 3 mil, 5 mil reais por mês, hein? É o mais completo? Nem por isso, né? Ele atende um público, um nicho específico de provedores maiores, né? Eu acho que ele é acima do ICC ali em questão de valor. Então, tem essa pegada também, né? Você tem que ver ali os que cabem no seu bolso. O TopSup também é um sistema que também tem o valor mais elevado aí, né? Costuma pegar ali os provedores maiores. E o ISP Cloud, eu não tive contato com ele, mas quis pontuar aqui porque eu já vi cliente utilizando. Parece que ele também tem um valor acessível. É um sistema que tá começando aí hoje também, tá? Então, como eu falei, tem todo esse núcleo aqui de sistema, né? Eu peguei aqui, sei lá, 20 sistemas aí ou menos. Mas existe aí quase mais de 50 sistemas, acredito eu. Aí cada dia surge um sistema novo. Tá? E aí, beleza. Apresentei vários que você pode estar entrando em contato, verificando com eles. Mas qual eu uso e recomendo? Hoje eu uso três sistemas. Aliás, utilizo dois sistemas e recomendo e tenho parceria com um deles, tá? Então, qual que eu uso hoje? A gente usa ainda até hoje o MK Alt e a gente usa o SGP, tá? E eu recomendo pra vocês o ISP 5. E aí eu vou comentar sobre os pontos positivos e negativos deles, pra ver se pra você é uma opção boa ou não, tá? Pra começar aí com o MK Alt, na minha opinião, as vantagens deles são que você não tem mensalidade, você tem uma maior autonomia com ele, então ele permite você ter acesso ao SSH, você consegue fazer um monte de modificação dentro do sistema. Então, é o sistema que você tem a maior autonomia a ele, você consegue exportar os seus dados facilmente dele, né? Então, ah, não quero mal usar o MK Alt. É o sistema que vai permitir com que você exporte os seus dados mais facilmente, né? E ele possui a maioria das funções básicas que você precisa do provedor pra trabalhar. Logicamente que falta muita coisa nele, isso inclusive é uma das desvantagens, né? Que eu vou comentar. Mas o básico ele vai fazer, tá? O dia a dia, o feijão com arroz, ele vai fazer com o pé nas costas ali, é um sistema bem completinho. A primeira desvantagem dele é que ele não tem suporte técnico, então ele só tem o fórum. Então, se você tá tendo algum problema com ele, você só pode acionar o fórum. Por que ele não tem suporte? Porque ele não tem mensalidade. Então, automaticamente, se você não paga mensalmente pelo sistema, não tem como você cobrar um suporte. Então, essa é uma deficiência dele. Muita gente, às vezes, deixa de usar ele por conta disso, porque você não tem um suporte do sistema, né? Mas também você não paga mensalidade. Então, você pode ter ali, sei lá, 10 mil clientes e não pagar um real pro MK Alt, tá? Então, esse é um ponto a ser considerado aí, né? Outra desvantagem dele é que ele praticamente não tem novas atualizações com novos recursos. Eles atualizam ali o sistema até constantemente, sempre saem novas versões, só que são versões pra corrigir algum bug, alguma atualização de segurança, alguma coisa assim. A gente não vê novos recursos no sistema, né? E outra desvantagem é que esse sistema, ele pode deixar de funcionar, ou melhor, não digo nem de funcionar, né? Mas de receber atualizações e com isso, com o passar do tempo, deixar de funcionar em algum momento. Porque praticamente ele só tem um desenvolvedor, que é o Pedro ali, que desenvolve o sistema aí, né? Toma conta do sistema, o sistema é dele. Então, vamos dizer assim, se o Pedro bater as botas, provavelmente ali o sistema vai ficar meio que abandonado, né? Porque ele não é um sistema de código aberto, é um código fechado, né? Enfim, apesar de, como falei, ter uma autonomia legal, etc. Esse foi o primeiro sistema que a gente usou no provedor lá em 2010, pra trás aí, né? A gente já usava o MK Audio, então, é um sistema aí que muito provedor, que começou lá atrás, começou a utilizar. Depois a gente parou de utilizar ele ali em 2020, mais ou menos, né? Depois a gente foi para o... A gente foi para o... Até deu um branco agora do nome, né? Do BizWeb, a gente passou a utilizar o BizWeb. E por último, agora a gente está usando o SGP, mas ainda a gente segue utilizando o MK Alt para algumas coisas específicas nossas aqui, tá? Não é nada assim, ah, a gente usa três sistemas de gestão, não. A gente tem alguns cadastros, alguma coisa específica ali, que a gente usa o MK Alt, até para a questão de marketing, para vocês terem ideia, a gente usa ele ali, né? Para cadastrar alguns clientes, ter um controle ali do cadastro desse cliente, enviar mensagem e muito mais. Então, a gente usa ele para algo bem específico, mas a gente tem vários, eu tenho vários clientes que ainda usam ele hoje. A gente tem a nuvem dele, a gente vende a nuvem dele. Então, assim, é um sistema que ainda dá para você utilizar ali no dia a dia. Você não vai ter problemas, né? Como falei, apesar de todas as desvantagens, ele é um sistema que você não tem mensalidade. Então, se você hospedar ele dentro da sua máquina, né? Obviamente, tem que hospedar ele em algum lugar, dentro do seu servidor, etc. Você não vai ter custo. Na nuvem, daí você já vai ter o custo da nuvem. Aí já começa a ficar um pouco mais pesado, mas é um sistema que, ah, eu tenho dois mil clientes. Você não vai pagar nada por ele. Lógico, você também não vai ter várias ferramentas que outros têm, né? Por exemplo, questão de OLT, questão de várias coisas. Existem centenas de plugins que o pessoal desenvolve e cobra a parte por ele também. Mas se você vai colocando todos esses plugins também, daqui a pouco você compensa se já pagar um sistema que vai ter suporte, etc. Então, você tem que botar tudo isso na ponta do lápis para ver se compensa ou não de acordo com o seu cenário. O próximo aí que falei que a gente acabou migrando, né? Do BizWeb a gente migrou para o SGP, tá? E as vantagens que eu enxergo nele são... Ele é um sistema bem completo, que tem diversos recursos úteis aí para você utilizar no dia a dia. Então, assim, ele... Para mim, hoje, pelo valor que eles cobram, é um dos mais completos que tem. Ele é o que tem mais integração com tudo. Cara, você entra lá na parte de integração deles, eles se integram com praticamente qualquer OLT, com qualquer tipo de API, com qualquer tipo de comunicação de tudo. Então, API é o que não falta nesse sistema. Se funciona bem ou não, aí já são outros 500 essas integrações, né? Se são integrações completas, etc. Já são outros 500, mas eles têm muitas e muitas integrações. E outra vantagem é que eu considero que o plano inicial dele, né? Para você começar utilizando o sistema, ele é bem acessível. Tem um valor acessível por tudo que ele entrega. Porque é um sistema bem completo aí, tá? E a gente utiliza ele hoje basicamente por conta da franquia. Porque ele tem também multi-empresa dentro dele. Então, a gente consegue, dentro do mesmo sistema, ter vários franqueados nossos lá cadastrados. Mas, cada um tendo acesso separadamente. Então, é um dos diferenciais. E pelo valor que eles cobram, né? Ele é muito acessível e tem essas funcionalidades aí de multi-empresa, por exemplo. Então, para a nossa franquia, né? Para a nossa empresa Brasil Wi-Fi, ele é muito importante. Além disso, ele tem algumas APIs ali que a gente utiliza também. Então, ele atende a gente em todos esses pontos, tá? Então, é um sistema, assim, que para a gente, a gente vem utilizando ele hoje como sistema do dia a dia. Porém, nem tudo são flores, né, pessoal? Ele não tem só vantagem, ele também tem desvantagens. Uma delas, para mim, o setor comercial deles é muito ruim. Não sei se melhoraram, porque faz tempo que eu não converso com eles. Mas, assim, você fala ali com o setor comercial, o atendimento não é legal. Eles meio que não dão muita atenção de pegar o cliente, etc. Então, você não tem ali um tete-a-tete com eles. É um negócio meio robotizado, etc. E outra coisa também, o suporte técnico deles também deixa muito a desejar. Inclusive, voltando aí à questão do setor comercial. Antigamente, era terceirizado. Era até um pouco melhor. Agora, eles passaram, da última vez que eu conversei com eles, que a gente contratou novamente o sistema, que a gente já contratou e cancelou algumas vezes ali por alguns motivos. Eles estavam com essa parte comercial interna. E eu acho que piorou ainda mais, tá? O suporte técnico também deixa a desejar muito. Então, assim, você fala com eles, demora um pouco para responder. Algumas coisas você tem que agendar para eles fazerem. E uma das coisas que eu não gosto neles, e isso pode ser algo ruim para você, é que eles não têm um script de autoconfiguração. Ou seja, você depende totalmente deles para fazer a integração com o seu RB e algumas integrações ali. Você não consegue fazer de forma autônoma. Eu, particularmente, prefiro fazer as coisas de forma autônoma. Mas, isso também é um ponto positivo, porque eles também podem, eles mesmos, fazer a integração para você. Mas, aí, também já entra onde o suporte técnico deles é ruim. E eu digo ruim, não só na questão do atendimento, tipo, de demora, mas, sim, de eles fazerem algumas cagadas. Já peguei eles fazendo algumas cagadas em alguns clientes. Então, isso é um ponto que você deve considerar aí, né? Se você não tem um técnico responsável, se você não tem conhecimento do microtique, eles podem fazer alguma cagada ali no seu microtique e afetar outras coisas, tá? Já peguei várias vezes lá o pessoal do suporte deles fazendo cagada no microtique de cliente, mexendo na pool, mexendo no perfil, mexendo em várias coisas. Então, toda vez que eu vou, que algum cliente meu vai integrar com eles, eu já falo, faz um backup do RB antes de passar para eles, depois que passar para eles, a gente tem que conferir, porque eles costumam fazer cagada. Então, essa é uma desvantagem aí do sistema. No geral, a gente gosta e atende aí a nossa necessidade aqui hoje, tá? E o terceiro sistema aí que eu recomendo para vocês, dependendo do seu cenário, utilizar, é o Wispify, tá? Eu já falei aqui algumas vezes dele no canal. Para mim, a primeira vantagem deles aí é que o suporte, o atendimento comercial deles, né? O suporte técnico, o atendimento comercial, ele é muito eficiente. Então, eles realmente atendem os clientes ali, conversam, verificam a necessidade do cliente e aí você tem um atendimento muito mais direto, né? Coisa que, por exemplo, com o SGP ali, conforme eu acabei de falar, você não vai ter e com o MK Alt, obviamente, não existe isso, né? Então, essa é uma vantagem muito boa. Além disso, eles estão sempre incluindo coisas novas no sistema, até porque ele é um sistema relativamente novo. Então, por ser um sistema relativamente novo, eles sempre estão incluindo novas coisas no sistema, tá? Então, eles estão sempre aperfeiçoando e aprimorando, incluindo novas funções no sistema. Isso daí é muito legal. Ele também tem o provisionamento da OLT 100% funcional, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, né? Para você que quiser ver esse provisionamento funcionando, a gente saiu já um vídeo aqui, inclusive um vídeo aí que eu fiz em parceria com eles, mostrando o sistema no detalhe. Então, mostrando essa parte do provisionamento no detalhe, como você conecta a OLT, faz o provisionamento, adicionando, removendo ONUs, etc. E outra vantagem que eu vejo, eles têm aplicativos para técnico, né? Então, tem aplicativo para o seu técnico e tem aplicativo específico para você fazer o provisionamento de ONU. Então, você está lá na rua, quer provisionar ONU na sua OLT, pelo aplicativo você vai conseguir fazer isso facilmente, o que é uma vantagem, na minha opinião, aí, tá? E o aplicativo para o técnico também facilita o dia a dia, tá? Mas também, nem tudo são flores, né? Todo sistema vai ter sua vantagem e desvantagem. Na minha opinião, uma das desvantagens deles é que faltam algumas integrações e algumas funções, justamente pelo sistema ser novo. Então, essa desvantagem aqui, conforme vai passando o tempo, elas devem sumir aí, né? Porque conforme eles vão pegando novos clientes, clientes têm mais determinadas necessidades, eles vão aprimorando o sistema. E uma outra desvantagem, que isso já é uma particularidade minha, né? Eu, particularmente, não gosto da interface dele. Porém, como a gente falou lá no começo desse vídeo, falando sobre essa questão de sistema, isso é uma questão de gosto e costume. Para mim, eu posso não gostar, outra pessoa pode amar. Então, é questão de gosto. Só que eu não posso deixar de pontuar isso, porque é algo que eu, particularmente, não gosto da interface dele. Ah, mas é uma interface feia? Não, não é que é uma interface feia. É uma questão de gosto pessoal, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o SGP, eu acho que o SGP tem uma interface que eu estou mais acostumado, né? Mas no começo também eu não gostava tanto. Então, às vezes, é questão de utilizar mesmo. Ah, por que a gente não utiliza o Spotify hoje no sistema? A gente tem ele instalado aqui dentro, a gente utiliza ele em alguns testes, mas a gente não utiliza ele no provedor hoje por conta da gente ser uma franquia. E como eu falei para vocês, a gente precisa de um sistema de multi-empresa, etc. Alguns detalhes que hoje o SGP atende a gente. Se não fosse isso, se não fosse esse detalhe, essa questão, com certeza utilizaria o Spotify, tá? Inclusive, eu recomendo ele para clientes, etc. Por quê? Ele tem vários diferenciais, além dessas vantagens que eu pontuei aqui, né? Eu já fiz várias reuniões com eles, conversei, uso o sistema aqui em teste, né? Então, essa parte do suporte técnico é muito boa e vários outros detalhezinhos que ele tem lá, né? Que essa questão que nem da interface, assim, não é nada que atrapalharia. Então, eu não deixaria de utilizar ele por causa da interface, tá? Que, como falei, é um gosto meu. Ah, isso eu não gosto. Mas eu não deixaria de utilizar ele por conta disso, né? Porque você tem que ver as funcionalidades. Essa questão de interface é questão de gosto. Então, ah, eu sou o dono do provedor, eu não gostei da interface. Ah, vou deixar de usar o sistema por causa disso? Provavelmente não. Se ele me atender em uns outros pontos, couber no meu orçamento, precisar de tudo o que eu preciso. Não. É questão de você acostumar com ela, né? E também pode ter atualizações em cima disso aí também. Beleza. Inclusive, se você quiser contratar o Spotify, vou deixar na descrição do vídeo aí o link para o site deles, tá? Para você clicar lá e conhecer mais, fazer um teste, etc. Falar com eles aí. Beleza? Apoie aí o canal. Se você está buscando um sistema, esse é um sistema que apoia aqui o nosso canal. Beleza? E além disso, pessoal, vamos ter aí mudanças importantes nas questões de notas fiscais de telecomunicação, modelo 21-22. A gente vai ter a nova nota NF-COM, que vai ser a nota fiscal fatura de serviço de comunicação eletrônica. Então, essa nota vai ser o modelo 62. Ela vai ser um novo modelo. Deverá ser emitida por todos os prestadores de serviço de comunicação. E ela substituirá os modelos 21-22, que é utilizado hoje, justamente para documentar esse serviço. Então, vão ter alterações importantes em questão de nota fiscal. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo no decorrer do próximo mês, só falando sobre essa nota. o que vai mudar, como é que vai ser. Mas, assim, por que eu trouxe essa informação falando nesse sistema, falando nesse vídeo sobre sistema de gestão de ERP e seu provedor? Porque, atualmente, nenhum sistema de gestão de provedor que a gente tem, pelo menos que eu tenha um conhecimento, está preparado para emitir essa nota fiscal. Então, de todos os sistemas que eu apresentei, nenhum ainda está hoje habilitado, porque tem toda uma habilitação, etc., para emitir essa nota fiscal. E essa nota fiscal será obrigatória a todo provedor a utilizar ela a partir de 1º de julho de 2024. Então, assim, o sistema que você vai utilizar, ele vai ter que se adaptar nisso daqui. Se ele não emitir essa nota, praticamente, você vai ter uma dor de cabeça tremendo, porque, como que você vai fazer? Você vai usar dois sistemas, né? Um para a nota fiscal e o outro para gerenciar o seu provedor? Não faz sentido nenhum. Então, assim, é até um puxão de orelha para todos os sistemas, né? Eu venho batendo na tecla, inclusive, muito com o pessoal da USP-FI sobre essa questão da nota fiscal, que é muito importante, mais importante do que dar atenção a outras coisas dentro do sistema, porque isso daqui é uma coisa gerencial, né? Você não vai usar um sistema e fazer nota fiscal em outro. Tem sistema que é assim, tal. O BizWeb, por exemplo, se você quiser emitir notas, você tem que pegar os dados dele e passar para outro sistema. E nesse outro sistema, cara, a gente já fez isso, dá uma dor de cabeça enorme, dá uma trabalheira. Então, assim, não recomendo você fazer isso. Pegue um sistema que você consiga fazer tudo nele, principalmente a nota fiscal, porque é uma coisa muito chata, que dá muita dor de cabeça todos os meses. E se você deixar de fazer ou fazer incorretamente, você vai ter problemas aí com a fazenda e com a receita. Então, evite problemas, tá? Então, espero aí ter novidades em breve sobre isso. Quando a gente vai sair um vídeo também aí, futuramente, falando só sobre essa nota fiscal, mas já é um ponto que você deve aí, ao entrar em contato com qualquer sistema que eu comentei aqui no vídeo, cobre eles, né? Fale, ó, vocês já estão emitindo, vocês já estão se preparando para essa nova nota fiscal, né? Porque isso é um ponto importante aí que vai determinar o sistema que você vai escolher também. Beleza? Então, é isso que eu queria passar nesse vídeo. Espero ter ajudado vocês aí, né? Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!